Hoje vamos falar de paixão. Ah, no momento sapucaia. Fantástico, gente! Tudo isso vai ser, de uma certa forma, brindado com sapucaia ouro. Sapo caia ouro, aquela cachaça maravilhosa, envelhecida, dois anos em barris de carvalho, uma madeira nobre. E agora vamos começar o nosso preparo. Inicialmente, pegamos o nosso copo clássico de caipirinha e vamos começar colocando as nossas frutas. Vamos pelas amoras. Aí vamos para as framboesas. Fantástico. Frutas que nos levam a essa cor, essa cor vermelho, dado pelo morango. Aí nós vamos com uma colher de açúcar, desta forma. Agora vamos com a nossa sapucaia ouro, desta forma. Vamos misturar agora no copo, né, a nossa sapucaia, as frutas. Você finaliza assim, olha, é uma decoraçãozinha simples, mas muito criativa, bonita, tá? Esta é a paixão, tá? E ela remete às emoções muito fortes e às emoções que você sempre encontra aqui conosco no momento sapucaia. Esta e outras receitas você vai encontrar chefetv.com.br